Fala galera, aqui Ken, fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. Igorizado no vídeo de hoje, eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. E bom, pra começar eu quero falar um pouco sobre a loja, porque nessa semana, quinta-feira, daqui a dois dias, vai ser lançado o conjunto das skins personalizáveis, tá? O Ian Zitz falou que esse conjunto, então chamado Campeões da Academia, vai chegar na loja na quinta-feira, dia 1º de junho, às 9 horas da noite. Então daqui a dois dias, lembrando que esse conjunto, como dá pra ver, vai ter 10 skins, 5 masculinas, 5 femininas, cada uma pelo preço de 1.500, já que são skins épicas. Vai ter a mochila do conjunto, que também vai ser personalizável, picareta ali e tudo mais. Então, né, muita gente que eu vi que gostou, né, quando elas foram vazadas, já vai preparando os e-books, né, quinta-feira elas estarão chegando. E ele falou ali no final, né, que amanhã, dia 31, criadores de conteúdos selecionados receberão antecipadamente essas skins. Assim como já aconteceu, né, muitas e muitas vezes, a Epic Games seleciona alguns criadores, né, para dar as skins antecipadamente pra eles. Só que, pelo jeito, a Epic Games entrou em contato, né, com esses criadores, pedindo pra eles não divulgarem a data de lançamento das skins na loja, né. Que a galera sempre falava, né, tipo, quando receber as skins, ó, amanhã vai chegar na loja e tudo mais. Só que, mano, na minha opinião, isso não muda absolutamente nada. Parece que a Epic Games se faz de tonta, né, pensando que não tem vazamento na comunidade, porque já foi vazado que as skins, por exemplo, esse conjunto, vai chegar na loja já 1º de junho. E muitas outras skins, né, que a Epic dá aí de presente para alguns criadores, também são vazadas, né, o dia que elas vão chegar na loja. Então, acho que não muda nada, tá ligado? Mas, enfim, queria compartilhar essa curiosidade aí com você desse pedido da Epic Games. E aproveitando aqui o assunto de skin, uma parada que eu queria mostrar aqui, manos, é um bug bem bizarro, né, eu acredito que seja um bug, né, espero que seja, aí de uma skin que mudou completamente o rosto. O Fire Emblemaker, né, comentou que desde a atualização 24.40, muitas pessoas, né, que tem a skin do Crazy Champion na conta, né, estão reclamando ali com ele que o personagem mudou completamente o rosto. E como dá pra ver na tela, mudou demais mesmo, rapaziada. Tipo, do lado esquerdo é como a skin era antes e do lado direito como ela tá agora. Tipo, a skin não tá feia, tá ligado? Eu prefiro até antes, mas isso é questão de gosto mesmo, tipo, a skin não ficou, não é aquele bug de rosto assim, que sei lá, tá sem nariz, né, algo do tipo. Só realmente meio que mudou o modelo do rosto do personagem, o que não faz o menor sentido, né, porque são rostos bem diferentes, né, o rosto antigo me parece mais tipo aquele rosto asiático, tá ligado? O formato ali, ali empuxado e tudo mais. E o rosto de agora mudou muito, tá ligado? Então eu não sei porque a Epic Games fez isso, como eu falei. E eu acredito que seja bug, né, porque não faz sentido mudar o rosto de um personagem se não for bug e a Epic Games realmente deixar assim a skin. Manos, isso merece reembolso, tá ligado? Já aconteceu muitas vezes da skin mudar bem menos do que isso e a Epic Games disponibilizar reembolso de graça, né, pra quem tem a skin ali em questão na conta. Mas eu acredito ainda que seja bug. A Epic Games no momento não falou nada, né, vão ter que esperar pra ver na próxima atualização, que eu acredito que vai ser só o lançamento da próxima temporada. Vamos ver se a Epic Games vai corrigir esse bug, porque realmente mudou bastante, né, se você tem essa skin ou se você conhece alguém que tenha na conta, né, pra ficar ciente, vamos ver se a Epic Games vai fazer alguma coisa. Se não corrigir, né, com certeza, acho que vai ter que disponibilizar, né, um reembolso aí pra gerar o que possui ela. E agora, mano, eu quero falar um pouco a respeito da próxima temporada, né, inclusive já estamos chegando muito perto, né, do lançamento, é sexta-feira da semana que vem. E vocês estão ligados, né, mano, que é uma época muito importante para nós, criadores. Então não deixem de apoiar alguém agora na compra do novo passe ali e tudo mais. Se você quiser, né, já apoiar o canal colocando a tag Vagabito na loja e agradecer muito aí de coração, tá? Já quando você comprar o passe aí e estiver me apoiando, se você quiser apoiar outra pessoa, claro, também fica à vontade, mas isso ajuda bastante a gente. Enfim, né, o assunto que eu separei aqui da temporada 3 é em questão do mapa. O Ian Zitz comentou uma parada bem interessante que pode estar revelando pra gente dois locais que vão permanecer no mapa da próxima season. Existe a possibilidade de que a Mega Cidade e a Cidadela permaneçam, né, no mapa. O Fortnite Espanha está promovendo um concurso de fotografia com o tema Mega Cidade entre os dias 29 de maio a 11 de junho, né? Então 11 de junho vai pegar já o início da próxima temporada, lembrando que ela começa dia 9, certo? Então se o concurso vai até dia 11 e a Mega Cidade, tipo, saísse do mapa dia 9, não faria o menor sentido ir até o dia 11, né? Porque os últimos dois dias não ia ter o local ali pra estar fazendo as fotos. E também, né, vai ter um concurso medieval com o tema medieval, no caso, do dia 21 de agosto até o dia 4 de setembro, certo? Que é mais ou menos o tema ali da Cidadela. E, mano, tipo, é uma coisa que eu já nem imaginava, certo? Eu não imaginava que, tipo, Mega Cidade e Cidadela iriam sair do mapa porque são locais grandes, né, são locais importantes, mas, né, aqui é mais uma confirmação, né, que elas realmente vão permanecer. Eu já falei pra vocês, né, que, tipo, essa imagem aqui, o principal vazamento da temporada 3 revela a chegada do bioma de selva. E eu ainda acredito, né, que o vulcão vai aparecer na próxima temporada, né, tem muita gente postando que vai ser somente na quarta temporada desse capítulo, mas, enfim, né, o que tá confirmado mesmo é a selva e eu não acho que, tipo, a selva vai ocupar mais de 50% do mapa. Não acho que vai ser um bioma extremamente gigante, né, por isso que eu já imaginava que a Cidadela, né, a Mega Cidade iam continuar. A Mega Cidade, por exemplo, chegou recentemente, né, acho que não faria sentido tirar um local, né, tão grande, tão da hora assim, né, mas, enfim, né, se você curte esses locais, vão permanecer, pelo menos, aí até a próxima temporada, beleza? E hoje, mano, é terça-feira, né, não teve atualização massiva, mas teve uma atualização, né, para correções de problemas. A Epic Games colocou no Twitter, né, que lançaram patch de manutenção para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox, Xbox Series X, Nintendo Switch e Amazon Luna para solucionar problemas de instabilidade. Isso foi hoje de manhã, então, se você joga em alguma dessa plataforma, né, você percebeu a atualização, foi somente para correções de problemas no geral, tá? Inclusive, né, outro bug que foi solucionado é o do gesto brilhar como sol, né, que não refletia o ranking atual mais alto de um jogador. Agora, né, você pode usar o gesto e exibir seu ranking atual como esperado. E outra coisa, né, que muita gente estava me pedindo é com relação às tarefas, né, que envolvia a lâmina cinética. A Epic Games também, né, falou sobre uma tarefa específica. Nós completamos automaticamente a tarefa do sindicato, elimine oponentes com a lâmina cinética e adicionamos o progresso dessa tarefa aos objetivos extras dessa temporada. Então, se você estava com essa dúvida, está aí já explicado para vocês também, né. E para finalizar, né, já que eu estou aqui no assunto aqui de tarefa, hoje também foi lançado mais tarefas-provações, né, o conjunto chamado tarefas-hora de gastar, né, que você pode estar pegando mais de um XP extra aí na sua conta. Cada missão concede 35 mil, né, seis missões e a missão no criativo 50 mil de XP. É bastante coisa, né, eu sei que agora a reta final da temporada isso ajuda demais. Então, só avisando vocês, né, se você ainda precisa upar um pouco mais e tudo, está cansado já de jogar o criativo, como já falei, é o melhor método ainda para você pegar a XP, você pode estar fazendo as missões e agora, né, foi liberado mais um conjunto para você estar completando aí também. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se você gostou, mano, deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito, né, fica esperto então que Mega Cidade, Cidadela, pelo jeito, né, vão permanecer seguros aí no mapa na próxima temporada. Acredito, né, na minha opinião, acho que vão ficar até o final do capítulo, né, mas enfim, né, vamos ver agora, confirmado que pelo menos próxima temporada estarão aí e se você conhece alguém, né, que tem a skin que eu mostrei ali para vocês que mudou completamente o rosto ou se você tem na conta e nem tinha percebido, né, vamos ver se a Epic Games vai fazer alguma coisa sobre, né, porque já tiveram tantas outras skins que receberam reembolso com um motivo bem menor do que esse, né, que é uma mudança completa do rosto que eu acho que se trata de um bug mesmo, tá ligado? Mas enfim, né, vamos ver qual que vai ser o decorrer dessa história toda e dessa skin que a Epic Games até o momento não se pronunciou. Mas então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se e eu fui!